é muito bem digamos então que três meses depois você comprou lá outro patrão comprou a empresa comprou o outro servidor né e agora chegou o momento de você adicionar esse servidor no tanto dentro do cluster proximox quanto dentro do cluster que é o storage distribuído nós vamos fazer então nós vamos aqui dentro do servidor proximox 02 tá vamos instalar o pacote cluster server vou deixar ele instalar ali vamos conferir também como que está a parte de rede vamos ver se já tem aqui é vamos criar aqui aqui no servidor proximox 02 nós temos que criar uma balde também dentro daquele mesmo e pela nós vamos colocar como sendo 110 aqui lá era o centro e sem né sem não sem vamos colocar 110 é adicionar aliás slaves e np0 s8 e np0 s9 e np0 s10 eu vou escolher o molde aqui como sendo o balanço short hash policy layer 3 mais 3 clico em advanced e eu vou colocar o mtu como sendo 9000 também tá cria então o valor népress aqui depois trained e como sendo o palmix óleo e como se tiver um novo servidor próximo a configuração a rede aqui em hosts eu vou mudar também lá no servidor proxy 01 promoco próximo a 01 eu já o ter e lá então eu só vou copiar do próximo ao proxmox 01 para o proxmox 02 e aqui perfeito certo vamos é editar o hd no hd criar uma partição é e com xfs no caso ela já tá esse hd que eu usei também para outros fins antes eu vou encher ele com zeros as primeiros primeiros setores do hd e cdb é ctrl c e novamente usar o comando é novamente o comando cfdisk criar uma tabela de partição gpt e vou criar uma partição nova de 40 giga com o tipo linux filesystem vou aqui em write e digito yes para salvar as informações e vamos aqui em quit agora eu vou criar ao sistema de arquivo né o formatal hd como xfs barra dev barra sdb1 da mesma forma que fizemos lá no outro servidor no bloxmox 01 vamos inserir este hd barra dev barra sdb1 aqui no fs tab barra dev barra sdb1 dentro do barra data é utilizando o xfs com os defaults do xfs de 0 0 0 ok ctrl x y para salvar entre para sair mkdir barra data e mount barra data ok se eu digitar aqui df ele vai mostrar para mim que eu tenho barra data montado né o barra dev sdb1 montado dentro do diretório barra data certo aqui eu tenho que agora para ativar o cluster fs cluster d.service e systemctl start cluster d.service service ele vai iniciar o serviço do cluster d tá e vamos aqui no próximo o que 01 e vamos copiar as informações do cluster do cluster proxmox join information cop e vamos voltar lá no próximo o que 02 data center aqui em cluster join cluster eu copo a colo as informações ali digito a senha do root lá do servidor proxmox 01 e join cluster e aí tá fazendo a requisição para adicionar o nome e voltando lá no próximo o que 01 o próximo o que 02 já começa a aparecer aqui já apareceu aqui na informação do cluster e já está também aqui no cluster 01 né voltando aqui no próximo o que 01 e aqui agora eu já posso é fazer as configurações usando somente uma parte uma parte é só só uma página web aqui não precisa abrir duas páginas web ou dois navegadores né veja que agora o vms aqui aparece também para o próximo 02 apesar de que ele ainda não está com o a configuração cluster aplicada e por isso que quando eu vou aqui no vms no próximo o que 01 eu tenho alguns alguns conte conteúdos mas o próximo 02 não tenho nada tá eles estão compartilhando mesmo história só que ainda não está configurado no próximo 02 é o que nós vamos fazer agora e eu vou ter que vir é aqui no próximo 02 criar uma parte chamada 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 vms já existe já na verdade ele tá aparecendo mas ainda não estão compartilhados mas tudo bem vamos fazer o seguinte nós vamos vir aqui no próximo 01 e vamos adicionar o próximo 01 ao gluster fs digitando o comando o gluster e ir pro próximo 02 02 entre o próximo 01 ou seja ele adicionou ao clã o gluster né e agora nós vamos é vamos escalonar nós temos um servidor só com o gluster fs que é o próximo 01 se nós já vemos aqui digitar gluster fs vol status e vai aparecer somente um bric certo que é o próximo 01 como é que nós adicionamos o outro servidor o gluster espaço volume add-brick réplica 2 próximo 02 dois pontos barra data barra vms com aqui ó hoje para é entender muitoола que é um padrão 14 tá o sentei e olha isso aqui тildo aqui ó eu tego no voadores que eu vou conferir aqui que a nota é ela tem que colocar o nome do volume Ah, é depois do addbrick Como está aqui no uso Volume, addbrick E daí o nome do volume VMS Enter Ele pergunta se eu quero Tenho certeza que eu quero continuar Y De yes, né? E agora ele vai adicionar os dois volumes Volume, addbrick Com sucesso Se eu digitar novamente GlusterVolStatus E agora ele vai me trazer dois servidores Tá vendo? Dois servidores Dois bricks, né? Então eu tenho dois servidores agora O Proxmox01 e o Proxmox02 Se eu digitar O comando GlusterVolInfo Tá? Ele vai dizer pra mim que agora o meu tipo de servidor É replicado Ou replicate, porque eu tenho dois servidores Número de bricks O número do servidor Um vezes dois Que é igual a dois Então eu tenho dois bricks Certo? Agora eu tenho que fazer o seguinte Vamos alterar o Barra etc Barra fstab Tá? E aqui nós temos que adicionar Um servidor de backup Backup Depois aqui do default A gente coloca uma vírgula E vamos colocar esta linha ali BackupVolFile-server Que vai apontar para o Proxmox02 Tá? Então eu vou ter um servidor de backup Para o meu Proxmox01 Para o meu Gluster Que está rodando O Gluster FS Que está rodando no Proxmox01 Vai ter um servidor de backup Que se chama o Proxmox02 Eu vou salvar as alterações E a mesma coisa Que nós vamos aplicar Lá no servidor Proxmox02 Só que invertendo ali Ao invés de ser Proxmox02 Vai ser o Proxmox01 Vamos então entrar dentro Do servidor Proxmox02 Vamos alterar lá O barra fstab também E aqui nós vamos adicionar Proxmox02 Dois pontos Vms Que é o nome do volume Vou salvar ele dentro da pasta vms Salvar não Vou montar né O sistema de arquivo é Gluster FS Vms Defaults E O backup server Que no caso é o Proxmox01 Ctrl X Y Para salvar Enter Eu vou montar agora O barra vms E você vai perceber Que ele já vai mudar Aqui o vms Aqui ó Ele vai mostrar Para mim Que eu já tenho O mesmo conteúdo Eu já até diminuiu ali O tamanho Eu tenho o mesmo conteúdo Que está lá no Proxmox01 Tá Aqui no Proxmox01 Eu vou ter que É Eu posso agora Migrar essa vm Para lá Para o Proxmox02 Lembrando que como ela é um container Então ele vai restartar Ele vai reiniciar o container Na hora que eu for Migrar Tá Já com o kvm não acontece isso Então ele vai fazer a migração agora É possível fazer a migração agora Porque o vms ali Ele é compartilhado Entre os dois servidores Ó Já está lá dentro do Proxmox02 Tá Aqui no Proxmox01 Eu vou Desmontar o barra vms E vou montar novamente Porque agora ele tem que pegar A mesma configuração Que estava antes Referente ao novo A alteração que nós fizemos Aqui no fstab Porque agora ele tem que pegar Do backup Vol file server também Tá A mesma configuração Né Vamos migrar novamente O servidor para lá Vm né Migrar o container 100 Para do Proxmox01 Para o Proxmox Do Proxmox02 Para o Proxmox01 Já vai fazer aqui Migração Ok Já migrou Já vai iniciar a vm Lá no Proxmox01 Perdão 01 15 E E Obrigado.